E olha só, tem coreografia nova das empreguetes no pedaço. E é verdade, as marias suaram a camisa sobre o comando de Fly e acompanhadas de perto pelo Video Show. E você não vai perder essa parada, ó. Oi, galera do Video Show. Hoje, a gente gravou umas cenas em que as empreguetes estão aprendendo uma nova coreografia com o Fly. E eu vi que o Video Show já deu umas piadinhas ali e aí vocês vão ver um pouquinho disso. Pá, ternão. Pá e... Um, dois, três. Esse aqui, ó. Um, dois, um, dois, três atrás. Muito bom, mais uma. As meninas me ajudaram ali dentro com a cena porque, pô, você contracenar com Thaís Araújo, Isabelle Drummond e Leandra Leal não é pra qualquer um, hein? Ok, meninas. Cinco minutinhos só pra hidratar. Depois, voltamos, ok? Eu tô sempre trocando com elas. Elas tão sempre me ajudando. Quando a gente monta coreografias, elas acabam participando. Base, base. E vai. Vamos lá, meninas. Coreografia nova. Ternões sempre poderosos, ok? Vamos lá. Sete, oito. E um, dois, um, dois, três atrás. Tá sendo bem gostoso, assim. Toda hora que vem uma coisa nova, a gente se diverte, a gente curte. E eu acho que essa coreografia nova que a gente tá pegando aos poucos hoje, a gente teve um pouquinho... O Flávio deu uma palhinha ali pra gente. Detalhe, eu não deixo as empreguetes descerem do salto, porque a atitude, e aí como eu falei na cena, posição de pantera, elas não podem perder. Aquela coisa, olha só. No começo, pose de pantera. A pantera de dentro. Eu gosto. O único mais adorante do Chocachane é que vai ser São João, que eu adoro. O Flávio assinando embaixo, esse duelo tá no papo. São Bastos investindo cada vez mais nos empreguetes, novas coreografias. Tem uma imagem lelinha antes que o Flávio. Porque esse tempo de amadorismo, né, isso é coisa antiga. Agora a coisa é uma superprodução, entendeu? Sabe quem tá fazendo a coreografia das empreguetes, Chayene? O Flávio. Pois fui eu que lancei Flávio. Primeiro ele se bandiou pros lá de Xuxa. Mas aí tem dedivete que as duas são assim. E agora lá pros lados da Cúrica, mas deixe. Deixe ele comigo. É uma delícia gravar esse cenário. Hoje a gente teve a participação do Flávio. A gente mostrou como elas se preparam pro glamour, como é que elas se transformam. Então isso tudo, tem um trabalho de corpo, claro, de voz, porque a novela é isso. Então agora eu acho que elas já tão assim mesmo curtindo, já tão super entrosadas com o palco. Maravilha! 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 Maravilha!